Foi muito rápido, tudo! De cara, eu gostei dele. Eu não queria começar uma história, sendo que eu ia ter que voltar para o Rio de Janeiro. Ele ia ficar em Noronha. Ele fez um jantar de seis meses de namoro, que a gente estava comemorando. Então, eu nem desconfiei, porque a gente sempre comemora todo mês. Mas aí, quando eu cheguei no jantar... E aí, quando eu cheguei no jantar de seis meses de namoro, que a gente estava comemorando. Eu acho que não tem data certa, não tem idade certa para nada. Eu comecei a trabalhar muito nova com nove anos. Então, não é idade de trabalhar? Não é idade de casar? Eu acho que não tem isso. Eu acho que a gente tem que estar feliz. Ele é incrível e super me apoia na minha profissão, na minha vida. Eu acho que a gente tem que estar feliz. Eu acho que a gente tem que estar feliz. Eu acho que a gente tem que estar feliz. Eu acho que a gente tem que estar feliz. Eu acho que a gente tem que estar feliz. Eu acho que a gente tem que estar feliz. Eu acho que a gente tem que estar feliz. Eu acho que a gente tem que estar feliz. Eu acho que a gente tem que estar feliz.